Olá pessoal, boa noite, eu sou o Ronaldo Martins E com esse lance da quarentena aí Gente que não tá podendo Dar aula presencial A gente tá fazendo algumas coisas online Eu não me julgo um professor, eu sou um cara que dou Eu dou pra quem quer seguir o caminho que eu seguir As dicas, aí eu tive um insight E a partir do mês que vem, eu vou começar a gravar já Eu vou começar a botar no meu canal formas de improvisar Sem perder horas do seu dia Estudando teoria, estudando harmonia E na hora de improvisar, não conseguir aplicar 50% Ronaldo, como é que você... Ah, você inventou uma técnica nova? Não Eu tenho uma técnica minha, eu não estudei harmonia Eu não sou o cara de harmonia, não fico quando eu vou tocar Eu uso a intuição, as 12 notas e os alimentos 12 notas, a intuição que eu tenho E fragmentos de frase Que eu pego e gravo Que eu uso Só isso, mais nada E crio melodias em cima dessas 12 notas Melodias que sejam Melodias Que sejam Boas para as pessoas ouvirem Esses fragmentos E aí eu vou passar aqui Como é que eu desenvolvo isso Eu não tô aqui Desdizendo Ah, quem quer estudar harmonia igual doido Igual muita gente estuda Eu conheço muito cara bom aí que estuda 5, 6 horas de harmonia Estuda Parabéns pra você Eu sou um saxofonista autodidata E algumas pessoas me perguntam Como é que eu faço E eu falo Eu não estudei harmonia Eu não estudei harmonia Eu improviso por intuição Como Ronaldo? As 12 notas apenas E vou criando melodias Melodias Dentro de frases De alguns estudos que eu faço Tipo assim Vou dar um exemplo Pra você entender Como é que funciona Como é que eu Funciona Eu não fico pensando Eu não penso Eu toco Entendeu? É diferente de muito música Agora vai aparecer pessoas Que podem criticar Mas eu pensei naquilo Gente eu não tenho tempo De pensar em nada Quando eu pensar A coisa já passou Entendeu? Eu vou deixar a onda Eu deixo a harmonia me levar A verdade é essa Olha só É mais ou menos assim O que eu estudo primeiro Meu estudo normal em casa Calma aí rapidinho Entrei na track errada Entrei na track errada E como é que eu faço Estou um pouquinho errado aqui Por causa do nervosismo do vídeo Mas o que acontece Tá Fiz meu estudo Meu estudo normal E pá Desse estudo que eu fiz Eu pego fragmentos Eu pego fragmentos Exemplo E emendo com outros fragmentos Porque tudo que você estuda Fica no seu subconsciente Então quando você estuda Um exercício como esse Você transcreve Faz alguma coisa qualquer Isso vai ficando no teu subconsciente E aí eu vou Eu vou por indução Aí vamos botar uma música aqui Vou botar uma música aqui Outra coisa importante Que eu acho que o saxoforista Deve ter Eu não sei se você já está falando Mas eu estou começando A criar essa linguística Tocabilidade E interpretabilidade O que é tocabilidade? É fazer com que Aquilo que você toque Emocione as pessoas Interpretabilidade É você pegar uma música simples E fazer uma interpretação Bonita Gostosa Que as pessoas O mais importante Gente Não é você Eu vejo músicos Trilhões de vezes Melhores do que eu Que tocam Mas não emocionam ninguém Porque ele toca pra ele Eu toco pra mim É claro Toco o que eu quero Toco o que eu gosto Sempre que posso Mas o interessante De você fazer uma performance E as pessoas te olharem É você conseguir Tirar uma lágrima De uma pessoa Quando você está Interpretando uma música Então eu vou começar Também a falar De interpretabilidade E tocabilidade Que é essa emoção É essa graça Na hora de tocar Entendeu? Vamos lá Vamos ouvir aqui Um exemplo De como que eu faço Pra improvisar Vamos lá Vamos lá Ó É o tema É o misto Eu não sei nem que tom Tá esse negócio Eu dou muita nota fora Gente É o misto Tocabilidade, interpretabilidade. Tocabilidade. Eu vou tentar improvisar aqui como eu faço, tá? Eu sempre digo que a primeira frase que você entra no improviso é igual ao primeiro Eu sou, porque é o que vence O resto, o meio, você faz qualquer coisa E o final você entrega Vou usar uma frase daquilo que eu fiz lá É criar melodia dentro da harmonia Então eu não estou pensando em toro Nada disso Zapo, zapo, zapo Se você quiser aprender com isso Vem comigo, vem comigo no meu canal Que eu vou passar tudo pra ser aqui Valeu, da forma que eu faço E aí é simples, cara Eu vou tocando assim Se você gosta dessa parada que eu faço Vem comigo Se você não gosta Vai pro canal daqueles caras lá Que são muito mais bravos do que eu Eu sou um cara que eu gosto de Eu gosto de ter Eu gosto de ser produtivo Eu não fico pensando muita coisa E não critico também quem pensa não Cada um A grande realidade, gente É que eu não tenho tempo pra pensar Eu sou um cara que eu sou artista de rua Eu gosto desse título Artista na rua Eu sempre falo isso Eu morro E eu trabalho como músico Eu trabalho com música Talvez se não fosse aqui na música Fosse na Vendendo alguma coisa Ou do mesmo jeito daria certo Porque Às vezes, gente O detalhe O... O... Alô, eu tô gravando Alô, eu tô ao vivo Às vezes O... Esse detalhe Essa coisa É inimiga do progresso Entendeu? E tem gente que não se preocupa não, cara Sabe por quê? Os cara Os saxofonistas aí Os músicos, na verdade Os grandes músicos Brasileiros Ou nem grande, né? Os músicos normais O que acontece, cara? Se você não der a cara pra bater Você nunca vai saber o seu potencial Se você consegue viver de música Entendeu? E aí você não pode dar onda Não pode dar voz E essa voz crítica, né? Nós somos 210 bilhões de pessoas No planeta Terra, né? Deixa eu botar um vídeo no YouTube Tem gente que vai gostar do seu som Da sua onda, entendeu? Vamos que vamos Vem comigo